A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado a paz feita, mas olha a meia. Obrigado a paz brinca, mas olha a polestesia. E olha, muito obrigado pela sua família. E as mulheres estão envergonhadas, e as mulheres estão envergonhadas. Já não querem cantar, já não querem cantar. Aí falta uma cervejinha para a garganta afinar. Aí falta uma cervejinha para a garganta afinar. Aí falta uma cervejinha para a garganta afinar. Isso! É engraçado. Se eu nasci produz amor, se eu nasci produz amor Nosso Senhor do lento, nosso Senhor do lento Se não tens quente o lento, se não tens quente o lento Olha aqui o posto do bar, olha aqui o posto do bar Vai dormir na minha cama, vai dormir na minha cama Muito trabalho vai dar, muito trabalho vai dar Muito trabalho vai dar, muito trabalho vai dar Amém. 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 As mulheres a cantar, as mulheres a cantar, olha cantam de repente, olha cantam de repente. O rapaz do acordeão, olha só que é do seu muito, olha só que é do seu muito. Sali! 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 Sali, caraçada! E assassina com perógua, e assassina com perógua, e há 30 a 40 dias, há 30 a 40 dias. Certo não pode aguentar, certo não pode aguentar Vai comigo, Lulia, vai comigo, Lulia E não preciso tampilha, meio-dia dá para tralhar E não preciso tampilha, meio-dia dá para tralhar Pelo corpo que tu tens, a paria não vais aguentar Pelo corpo que tu tens, a paria não vais aguentar E se eu baixe o balão dele, ele vai te ensinar Eu tenho gata de pesados, ai consigo-te acantar Eu tenho gata de pesados, ai consigo-te acantar Olha, não tens do que eu! Olha, 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 olha Até a próxima! Aplausos 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 Pois é que se não é O rapaz doutor de eu O rapaz doutor de eu Sala pra nós e sorriu Olha O sol é com essa covaça Eu não fico satisfeito O sol é com essa covaça Eu não fico satisfeito O rapaz doutor de eu O rapaz doutor de eu Não faço o trabalho verdadeiro O rapaz doutor de eu Não faço o trabalho verdadeiro Olha só o ladrinho E o agente está fechado E o agente está fechado E o agente está fechado Obrigado pessoal Obrigado minha gente Obrigado seu pai Obrigado minha gente Obrigado minha gente E o agente está fechado FESCAL A CIDADE NO BRASIL O esquerdo é verde o campo, o esquerdo é verde o campo Que lá dá bem a pancada, que lá dá bem a pancada Os olha e os jaçais, em casa não vai faltar nada Os olha e os jaçais, em casa não vai faltar nada Os olha e os jaçais, em casa não vai faltar nada Os olha e os jaçais, em casa não vai faltar nada E eu gosto do Pique Néstor E copo! Tu gostas da dimensão, nunca soubeis cantar o T'spik Tu gostas da dimensão, nunca soubeis cantar o T'spik Ai eu canto o T'spik Ai eu canto o T'spik Mas olha de bagarinho Mas olha de bagarinho Simbibiro, mas um copo Olha o T'spik e capilha de rins E gostas da dimensão E gostas de me fechar Gostas de deixar de telha E gostas de deixar de telha E gostas de deixar de telha Nesta coisa do T'spik Nesta coisa do T'spik Essa é a vergonha da família Essa é a vergonha da família Essa é a vergonha da família Tem um gato em minha casa Tem um gato em minha casa Tem a dignidade de comer Tem a dignidade de comer Carlinhos, vou te dizer, carlinhos, vou te dizer, que a gente dois fica-se com o rabardeiro, com o rabardeiro, com o rabardeiro, com isso, com isso, com isso, com isso, com o rabardeiro. Se tu queres o rabardeiro, se tu queres o rabardeiro, vai chamar-lhe os bombeiros, vai chamar-lhe os bombeiros. Eu lhe canto bem, eu lhe canto bem, Pachim fui o primeiro, Pachim fui o primeiro. Pachim fui o rabardeiro, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Se você tiver o rabardeiro, se você estiver, se você não ganhar o rabtoiro, isso, com isso, com isso, com isso, com isso. E isso, jantar o rabadeiro, não faz, isso, sem isso, com isso. Você desceu que fique hoje, você desceu que Kachi ainda, Eu estava por despedida, eu estava por despedida, terminou com alegria, terminou com alegria, o abrigado a todos, pela vossa simpatia, pois olha nós vamos esquecer, pois olha este dia. Fin, cả minha chapa, não fiqueoa, não fiqueoa, não fiqueoa. Uma vez que eu estou reunindo, eu já estou reunindo com alegria, eu já estou reunindo, eu já estou reunindo, Isto é trabalhar nas bolas, isto é trabalhar nas bolas, tem a bola variada, tem a bola variada. Tem a bola variada, tem a bola variada, a rapaz vai consertar, a rapaz vai consertar, uma coisa eu te digo, e não tenho já que vai aí passar. Meu credo é Big Marques, meu credo é Big Marques, eu devo termo na N, e não sou deputivo na N. Tentei-te que a mala mexeu-a, tentei-te que a mala mexeu-a, o pior já está mais de 5 anos, o pior já está mais de 5 anos. Não, não, não. Ai, se o bigode está pequeno, vai se o bigode está pequeno, a carlos é melhor rapaz, a carlos é melhor rapaz, parece que a mala o destino vai levantar. Tu és um beijo do caraças, tu és um beijo do caraças, tu não meitas mais de uma ainda, tu não meitas mais de uma ainda. É melhor agarrar no rapaz, agarrar e trago com ele, é melhor agarrar no rapaz, agarrar e trago com ele, é melhor agarrar no rapaz, agarrar e trago com ele, também é a carta. Tchau, tchau, tchau.